Bom pessoal, continuando a sequência lá de montagem de paleta que eu já fiz outros vídeos, então é uma série isso daqui eu hoje vou montar, mostrar pra vocês como que eu vou montar a minha paleta tá? Ó, de viagem, né? Então, isso aqui não é a que eu uso no dia a dia ó, é essa aqui porque eu gosto de usar aquarela em tubo, tá? Então, essa aqui é a minha paleta do dia a dia bem melecada mas pra viajar, eu quero, apesar dela ser pequenininha eu quero levar essa caixinha aqui da Winsor & Newton, tá? Ela veio com as cores todas desse lado mas aqui ela veio vazia pra poder completar Então, o que que eu vou colocar, ó? Lembrando o que eu já conversei com vocês em outros vídeos o que que acontece? Eu vou colocar as primárias, tá? As primárias e suas variações, tá bom? E aí, como é uma paleta já completa que eu já me conheço que eu já sei o que que eu uso então eu vou completar com algumas coisas e vou mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou começar aqui, ó Esse aqui eu vou colocar mas depois se eu precisar de espaço pra alguma outra coisa eu vou tirar porque o que eu gosto de usar é o gouache branco Então, eu vou colocar só pra não dizer que não falei das flores Aqui, ó, o preto o pens gray o burn sienna ross sienna Esse aqui, pessoal, eu vou deixar pro fim tá? Vou pôr o yellow ocre São aquelas cores que eu falei pra vocês né? Que são, no meu modo de ver fundamentais Daí ó o amarelo esverdeado o amarelo amarelo o amarelo alaranjado vou até deixar aqui porque se der eu encaixo aquela, ó tá? Aí o vermelho alaranjado o vermelho, o vermelho vermelho, vermelho é bom o alizarin crimson que é um vermelho é... pro fundo, né? Ele é um vermelho vamos dizer que tem tem que ele vem pro roxo aí do lado dele eu vou colocar, ó esse daqui que é um rosa ele chama rose opera tá? eu gosto de ter porque eu uso muito essa cor esse pigmento aqui é um pigmento bem magenta que é difícil de você chegar com mistura de cor volto a dizer não é necessário se você não usa muito eu como vou viajar pra um lugar onde vou pintar muita flor então eu vou levar o meu rosinha amo de paixão tá? aí aqui desse lado a gente vai colocar azul azul primário azul arrochado azul esverdeado com isso ó completei não completei? na verdade só que agora eu vou completar com algumas cores que eu gosto muito por exemplo o turquesa só que o meu turquesa tá em tubo o que que eu vou fazer pessoal? ó eu vou pegar aqui um tubinho uma caixinha dessa daqui e vou colocar do tubo eu vou colocar turquesa ele vai secar ó é lindo esse tom ele vai secar e eu vou ter a tinta que eu gosto junto comigo na viagem tá? outra cor que eu também gosto de ter é esse aqui ó é o Windsor Violet então as pastilhinhas ó da Windsor e Newton elas são todas da Artist que é a tinta profissional aqui ó vou colocar aqui o Violeta na verdade quero eles aqui aqui vou também o Sapcrim que é uma cor que eu uso bastante tá? então eu pra eu não ter que ficar toda hora misturando eu já coloco aqui né? aí eu vou colocar olha só um Violeta um Violeta já coloquei deixa eu ver se tem alguma cor aqui que faz tanta diferença não não tem tem esse alaranjado aqui que é bem intenso eu vou colocar ver se eu consigo tirar porque esse aqui ó é um alaranjado bem intenso bem bonito eu vou colocar aqui ó também elas são essas pastilhinhas elas são tamanho padrão então eu posso tirar da caixinha da Sennelier por aqui na paleta da Windsor e Newton tá bom? vou só testar aqui esse Violeta hum esse aqui vamos testar ele é um Violeta bem intenso eu queria ver pra ver se tem muita diferença com esse aqui mas não tem as duas cores são bonitas vou pegar mais um verde daqui ó esse verde aqui que é um é um verde bem depois eu vou arrumar aqui na ordem é só né eu quero essa laranja aqui hum do lado de cá assim fica organizado certo? aqui né posso até colocar esse Rossiena que pode me ser bastante útil né a nível de azul tô bem a nível de vermelhos também a gente tem aqui o neutro eu acho pessoal que eu tô bem servida aqui com a minha paleta se eu quiser completar com alguma coisa eu posso pôr um sei lá talvez mais algum azul né que já que tá aqui esses aqui da Sennelier eles têm uma pigmentação um pouco diferente esse aqui é o violeta vamos deixar aqui então o outro azul preparando a minha paleta pra viagem aqui deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui na paleta da da Sennelier esse aqui é uma cor muito bonita ele é um melancia eu vou aproveitar pra levar também que que nem eu falei como vou fazer muito floral então vou levar já vou mostrar todas as cores que eu escolhi pra vocês ó não vai essa também tá vamos ver aqui mais uma que talvez me interesse se for um marrom escuro exato é um sépia vamos levar também essas tintas da Sennelier elas são a base de mel elas têm mel na fórmula então o brilho dela é bastante intenso eu vou só organizar aqui peraí essa aqui é a preta barnesiena o ocre deixa eu ver o que que eu posso tirar daqui ah vou tirar aqui ó o preto vamos ver que a gente vai montando vai se organizando né pessoal marrom pra cá esse aqui é o pensgrase ops, desgoa aqui, vou colocar o rosa pra cá, vê que eu tô realmente ao vivo e a cores, né? Então, os vermelhos, os rosas, esses outros vermelhos, eles são muito similares, e esse aqui, que também coisa igual, não precisa, ó, ele tá vendo? Ele é um tom mais vermelho que esse aqui, mais rosa, só que aí, a gente tem esse aqui, é igual, não precisa, eu realmente faço uma meleca, pessoal. Esse daqui é o marrom sépia, que eu falei, vou colocar junto aqui, ó, o ocre, um pra cá. Esse é o ivory black, o branco vai ser o último que eu vou colocar, o barnes siena, o sépia, o barnes siena, aqui vai o yellow, o ocre, o penscray, ó, pessoal, tem uma cor aqui, que eu adoro, que não tá aqui. Que é o verde de oliva, ó, então, eu vou também fazer, isso aqui vai endurecer, lá vou eu trocar tudo. Não, essas aqui, deixa aqui, vamos lá, verde de oliva, vou deixar ela aqui, turquesa também já coloquei, que eu amo, a branca, é o vermelho, 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 vermelho intenso, né, vou tirar aqui, isso é assim mesmo, tá, pessoal, precisa ter paciência, vai fazendo, vai montando sua paleta do jeito que... Aí você se machuca, porcaria que eu fiz aqui, gasta tinta à toa, mas ok, tem um amarelo, deixa eu ver aqui, aqui, que, não, isso aqui é verde, pra substituir esse aí, que eu tô achando ele, hum, vamos lá, Esse aqui, uma cor linda também, é um ocre dourado, tons neutros, eles são legais da gente ter, né, e o verde, pronto, Pronto, pronta a minha paleta, aqui, depois eu ajeito, e se eu quiser, eu ainda posso colocar aqui no meio, mas não é o caso, pra mim tá bom, vai ser isso aqui, tá, que eu vou levar, Vou mostrar agora pra vocês, como ela é uma coisa que eu não uso muito, o que que acontece? Eu preciso ter uma referência, pra poder usar na hora que eu for pintar, tá, então, o que que eu vou fazer? Eu vou, rapidinho, colocar aqui, as referências, ó, Meio erbidinho Olhando aqui, ó, é a mesma coisa, né, mas, não é não Colocar rápido pra, isso aqui é um escândalo, ó, lindo, ó, tá vendo? O que o mel deixa, essa é a senelê, a fórmula com o mel é qualquer coisa de maravilhosa, não tem mel, mas é intenso, tá vendo? Tem pigmento, todos eles aqui, todos, são profissionais, aí, peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Cep cream Depois eu vou escrever direitinho o nome, né, normalmente chamado Viritia, ou Rossiena Esses tons são muito bonitos Os tons jocre Legal pra você fazer, é, folhagem Ó, bem parecido Mas, esse, do lado, Rossiena, ele é mais transparente, ele é mais translúcido E o ocre, ele é um pigmento um pouquinho mais compacto Ó, o Burn Siena, também, tem um, uma transparência legal Esse aqui, já, não é tão, um pigmento tão nobre, porque ele deixa um pouquinho, se você não sabe usar, com aspecto meio de suja a pintura Ó, preto, polêmico Porém, há quem goste, não é? Aí, vamos lá, o rosa Limpar elas Então, com isso aqui Eu consigo fazer tudo o que eu quiser Com essas cores aqui Volto a dizer que eu fiz uma paleta Bem personalizada Bem completa Pro meu estilo Vou liso ali O que é bem parecido É sutil A diferença Mas existe uma diferença Na coisa da transparência Na coisa da transparência Um laranja bonito Um maravinho limão Legal pra pintar Miolinho, né? Agora, ó Essa aqui que eu coloquei Esse também, olha É um pigmento Na verdade, eu tô colocando, não é nem Por conta da cor É mais por conta Do pigmento A diferença A gente vai ver na hora que secar Do brilho de um E do brilho de outro Verde oliva Lindo Adoro Bom Branco Que eu não acho Vou levar só Porque pode ser que Mas Se eu puder Eu substituo Eu vou fazer um Um godezinho desse Com branco de goache E esse aqui O pens grey Que é aquele Cinza azulado Tá bom, pessoal? Então tá aqui Minha paleta de De viagem Super completa Né? Não há necessidade disso Já ensinei como que Você consegue fazer uma Paleta Montar uma paleta simples Com Variações infinitas Então Bem completa, né? No caso Hoje aqui Eu tô fazendo uma paleta Pra viajar Então agora Eu vou esperar secar Essas duas cores Três Que eu coloquei Que eu só tinha em tubo Vou deixar ela secar Bonitinha E aí tá pronto Fecho É... Ela não vai amolecer mais A não ser que eu coloque água Tá bom? Então É... E aí eu fiz também A tabelinha de referência Pra hora que eu for usar Eu saber Né? Principalmente aqui, ó Distinguir Uma cor da outra Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreve no meu canal Qualquer dúvida Sugestão Comentário A gente tá aqui Pra responder Tá bom? Se quiser ser notificado Dos próximos vídeos Dá um clique aí No sininho E Super obrigado Até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau